Música O Balcão de Empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto está com 260 vagas disponíveis entre postos temporários, permanentes e estágios. Nesta semana, destaque para os seguintes cargos. Ajudante de pedreiro com 10 vagas, auxiliar de carga e descarga 8 vagas, eletricista 7 vagas, telemarketing de produtos agropecuários 15 vagas, sushiman 2 vagas. A lista completa para todos os postos ofertados, você encontra no site da Câmara Municipal, que é riopreto.sp.leg.br. No menu, que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e na sequência Balcão de Empregos. Você também pode ter acesso a essas informações no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br barra Balcão Empregos. Nesse link, o trabalhador pode se candidatar às vagas ofertadas. Quem tiver dúvida, pode procurar a Secretaria Municipal do Trabalho. O telefone é 3211 4950. ihn já viu, senão 2 vagas, sushiman 2 vagas, descarga 3. Transcrição e Legendas Pedro Negri